Olá, seja bem-vindo ao Papo Express do BlueSoft ERP, sistema 100% em nuvem especializado em redes varejistas. E no Papo Express de hoje eu vou falar sobre o CFO. Chief Financial Officer, ou apenas CFO, é o diretor financeiro de uma empresa. O CFO é o profissional que entende a história por trás dos números apontados em relatórios financeiros. Em muitas organizações, o CFO pode contar também com a ajuda de um gerente de controladoria. A principal responsabilidade de um CFO é garantir que a empresa mantenha uma estrutura financeira de acordo com o seu planejamento estratégico. Suas demais funções envolvem planejamento e arquivamento de dados financeiros. O CFO também é responsável por financiamentos de longo prazo, investimentos de capital e alocação de recursos. Por isso, o CFO deve ser um profissional apto e capaz de analisar criticamente o ambiente a longo prazo. E para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse blog.bluesoft.com.br. Não deixe de dar um curtir nesse vídeo. Muito obrigada e até a próxima! BlueSoft ERP. Sistema de gestão ideal para redes varejistas, atacadistas e distribuidores. Acesse www.bluesoft.com.br e saiba mais!